Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitch apresentando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje refere-se às colisões unidimensionais. Alguns materiais vão trazer o mesmo tópico como colisões unidirecionais. O que significa isso? Que as colisões que nós iremos trabalhar aqui ocorrem ou serão analisadas em apenas uma direção. Nessa situação aqui nós veremos os conceitos iniciais de colisões que são importantes até para você ter uma clareza do estudo do tópico que você irá abordar a partir de agora. Então as colisões são interações entre corpos em que um exerce força sobre o outro. Aqui nós temos essa figura que é do pêndulo de Newton. Muitas pessoas vão ligar ela com o pêndulo de Newton. Aqui essas esferas ao se chocarem você irá analisar esse choque, esses choques no caso aqui, em apenas uma direção, nesse caso aqui na direção horizontal. E detalhe, cada choque, esses choques que ocorrerão aí, você considerará que eles são sistemas isolados, ou seja, a resultante das forças externas é nula, ou você irá desprezar essas forças externas. E detalhe, toda vez que você considerar o sistema como isolado, ocorrerá a conservação da quantidade de aumento. Então esse aqui é o conceito principal aqui das colisões. Você irá verificar aqui a conservação da quantidade de movimento. Daí nós temos aqui os tipos de colisões ou choques, já que as nomenclaturas são equivalentes, só muda a maneira de cada material abordar. Então quais são os tipos de colisões ou choques que nós estudaremos? Primeiro, choque inelástico ou colisão inelástica. Choque parcialmente elástico ou colisão parcialmente elástica. Choque perfeitamente elástico ou colisão perfeitamente elástica. Então nós temos aqui, para complementar os slides anteriores, o conceito mais detalhado de colisões. Para isso nós vamos fazer uma seguinte abstração. Então vamos imaginar uma partida de sinuca na qual uma bola é atirada contra outras bolas, gerando colisões. Então o que você pode ter dessas situações? Nessas colisões podem ocorrer diversas situações, como por exemplo, uma bola para e outra segue em movimento, uma bola segue atrás da outra, uma bola segue adiante e outra volta. Então essas situações você pode encontrar nesse jogo de bilhar. Aqui nós iremos restringir as colisões apenas entre dois corpos, no máximo três. Mas vamos dar maior atenção às colisões que ocorrem em uma única direção. Então por isso nós chamamos as colisões desde o início de colisões unidimensionais ou unidirecionais, que ocorrem em uma única direção. Então, fortalecendo esses conceitos de colisões unidirecionais ou frontais. Então o que vai ocorrer aqui? Então, consideremos uma colisão central e frontal entre dois corpos, A e B, com movimentos na direção horizontal, que é a direção que nós mais iremos trabalhar, e apoiados em uma superfície plana e horizontal. Então o que nós temos aqui? Nós temos essa exemplificação para a gente dar uma clareza do tópico aqui. Então nós temos uma situação antes do choque, tanto da esfera A quanto da esfera B, que estão se movimentando nessa superfície horizontal. A esfera A está se movimentando para a direita, a esfera B está se movimentando para a esquerda. Nós vamos adotar aqui como sentido para a nossa trajetória, da nossa esquerda para a nossa direita. E isso aqui é importante, porque como você vai estar trabalhando com grandezas vetoriais, você precisa também ter uma questão de situações opostas na mesma trajetória. Então, nesse caso aqui, a velocidade da esfera A seria positiva, porque ela se movimenta no mesmo sentido da trajetória, e da esfera B seria negativa, já que ela se movimenta em sentido oposto à trajetória. Detalhe aqui, essas velocidades aqui, tanto do A quanto do B, são antes do choque. Após o choque, o que vai ocorrer aqui nessa situação? A esfera A passa a se movimentar para a esquerda, e a esfera B passa a se movimentar para a direita. Pitch, como é que eu vou identificar quais são as velocidades antes da colisão e depois? Muito bem. Você tem um apóstolo aqui, indicando que essas velocidades aqui são após a colisão. Então, talvez você tiver um apóstolo na velocidade, e isso indica que são velocidades após a colisão. Nesse caso aqui, após a colisão, o A passa a se movimentar para a esquerda, reforçando, e o B passa a se movimentar para a direita. O que nós podemos tirar de conclusões dessas situações aqui, tanto antes quanto depois do choque? Vamos lá? Então, primeiramente, como é um sistema isolado, nós teremos que sempre ter em mente que haverá a conservação da quantidade de movimento. Então, durante a colisão desses dois corpos, que no caso é o A e o B, as forças externas são desprezadas se comparadas às internas. Portanto, o sistema pode ser sempre considerado mecanicamente isolado. Nós temos aqui essas equações que abordam isso, e isso só te dá uma condição explícita do enunciado, ou seja, a quantidade de movimento que é simbolizado pelo Q maiúsculo, que é uma grandeza física vetorial, após a colisão é igual à quantidade de movimento, que nesse caso também é a grandeza vetorial, antes da colisão. Lembrando que o Q, o Q antes e o Q depois são iguais, porque houve conservação da quantidade de movimento. Abrindo, como você tinha dois corpos separados antes, e dois corpos separados depois, então você tem a quantidade de movimento de cada um após a colisão e a quantidade de movimento de cada um antes da colisão. Isso aqui representa a quantidade de movimento total. Então, depois da colisão, você vai ter o MA, V, A, linha, mais MB, V, B, linha. Lembrando que esse apóstrofo aqui indica a velocidade do A e do B após a colisão. Então, você tem aqui antes MA, VA, mais MB, V, B, que seriam as quantidades de movimento dos corpos antes da colisão. Daí, nós temos aqui uma observação importante a ser feita. As velocidades devem ser colocadas nessa equação aqui com seus respectivos sinais, conforme eu falei. Se está na mesma orientação da reta, a sua movimentação do corpo, a velocidade é positiva. Se está em sentido oposto à velocidade negativa. Então, o que nós podemos verificar dos exemplos anteriores que eu já havia mencionado, mas você não tinha visualizado em sinais? A velocidade do A é positiva, porque antes da colisão, ele se movimenta no mesmo sentido da trajetória. E a do B é negativa, porque ele se movimenta em sentido oposto à trajetória, para a orientação da reta. Após a colisão, ele passa a se movimentar em sentido oposto à orientação da reta, e o B passa a se movimentar na mesma direção e sentido da reta. Por isso, é positivo. Tranquilo? Daí, nós temos aqui outro elemento importante para esses conceitos iniciais de colisões, que é o coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? É uma grandeza adimensional que caracteriza os diferentes tipos de colisões existentes entre dois corpos. Ele é determinado pela relação entre as velocidades dos corpos envolvidos imediatamente antes e após a colisão. O que seriam essas velocidades mencionadas do coeficiente de restituição? A primeira delas seria a velocidade antes do choque ou colisão entre os corpos A e B, quando eles se aproximam. Então, essas velocidades de aproximação de ambos, nós vamos subordiná-las ao VAP, que representa a velocidade de aproximação. Então, para você achar essa única velocidade de aproximação, utilizando as duas, tanto do corpo A quanto do corpo B, antes da colisão, você vai fazer a subtração usando a orientação da reta. Então, VAP vai ser VA menos o VB. Por que VA menos o VB? Porque o VA está se movimentando para a direita e o VB está se movimentando para a esquerda. Isso iria subtrair. A velocidade de afastamento, você vai juntar essas velocidades do A e do B após a colisão numa só, que é o VAF, que é a velocidade de afastamento. Para isso, naquela situação da figura anterior, seria VB' que está se movimentando no sentido equivalente ao da reta, menos o VL' que está se movimentando em sentido oposto ao da reta. Ou seja, VB se movimentando no mesmo sentido da reta e VL em sentido oposto. Tem materiais que trabalham aqui com velocidade relativa. Como eles se movimentam em sentidos opostos, antes da colisão e depois, então aqui seria mais e mais. Como nós trabalharemos também com hipóteses de verificar qual é a direção e sentido que cada esfera ou corpo passa se movimentar após a colisão, é melhor você deixar menos, vai te dar uma segurança maior com relação a essa situação. Daí, você sempre utiliza a reta, um caráter vetorial, para determinar os sinais de cada velocidade. Fica melhor para você analisar futuramente os exercícios. Nós temos aqui a complementação do coeficiente de restituição. Ele é simbolizado pela letra I, minúscula, e ele é definido pela razão entre as velocidades de afastamento e as velocidades de aproximação. Ou seja, o I é igual a VAF sobre o VAP. Lembrando que o VAF é a velocidade de afastamento, que é a velocidade após a colisão, e o VAP é a velocidade de aproximação, é a velocidade antes da colisão. Tudo bem? Daí, nós temos aqui a complementação do tópico do coeficiente de restituição no chip de choque. Então, no choque entre dois corpos, podem ocorrer perdas de energia, em virtude do aquecimento, da deformação e do som provocados pelos impactos. Porém, jamais haverá ganho de energia. Então, nós não teremos ganho de energia. Ou você recupera o que você tinha, ou você perde, e para outras modalidades de energia. Que nem nesse choque aqui, entre esses dois casos. Nós tivemos deformação permanente, nós tivemos aquecimento, e nós tivemos barulho, que é o som. Então, você converteu a energia mecânica em outras modalidades de energia. No caso aqui, é de deformação permanente, som e aquecimento. Então, portanto, o modo da velocidade de afastamento nesse deve ser menor, ou no máximo igual ao da velocidade de aproximação. Já que nós temos uma possibilidade de recuperação, de acordo com o coeficiente de restituição, de ter 100% da energia que você tinha antes da colisão. Daí, nós vamos tratar de quando ocorrerá essa recuperação de 100% da energia que o sistema tinha antes, e quando que ela vier ter a perca parcial ou total em relação a esses conceitos iniciais. Tranquilo? Então, a velocidade de afastamento, em modo, ela deverá ter um valor menor ou igual à velocidade de aproximação. Nunca maior. Sempre menor ou no máximo igual. Tranquilo? Daí, nós temos aqui o chip de choques. Então, como a velocidade de afastamento apresenta módulo menor ou igual ao módulo da velocidade de aproximação, a razão entre elas determina um coeficiente de restituição compreendido entre 0 e 1. Tudo bem? Então, sempre o coeficiente de restituição vai ficar nesse intervalo de 0 até 1. Ele será maior ou igual a 0, porém menor ou igual a 1. Nunca fora desse intervalo. Daí, nós temos aqui o primeiro choque, conforme eu já havia mencionado lá em cima, o choque inelástico. Então, ele é o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem juntos com a mesma velocidade. Ou seja, após o choque, o corpo A está se movimentando para a direita, o corpo B está se movimentando para a esquerda. Então, após a colisão, eles passam a se movimentar juntos na mesma direção e sentido. Então, isso aqui é uma colisão ou choque inelástico. Nesse caso aqui, o coeficiente de restituição será 0, porque a velocidade de afastamento será o VB' menos o V''. Como serão iguais, vai dar 0 em cima, 0 dividido por qualquer valor vai dar 0. Então, a restituição aqui da energia do sistema antes, comparando com depois a colisão, será nulo. Daí, nesse caso aqui, nós temos a colisão do choque parçamente elástico ou a colisão parçamente elástica. Então, é o tipo de choque ou colisão que ocorre quando os corpos seguem separados após a colisão, mas com velocidades diferentes, tendo o sistema uma perca de energia cinética. Ou seja, você vai ter uma perca de energia cinética comparando a situação anterior com a posterior ao choque. Então, para que perdeu essa energia cinética do sistema comparando antes com depois? Com deformação permanente, com aquecimento, com barulho. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso, nós temos a velocidade 1 maior que a velocidade 2 e após a colisão, nós temos a velocidade 1 menor com velocidade de módulo do que 2. Então, você tem uma perca de energia cinética comparando o estado inicial com o estado final. Tranquilo? No choque perfeitamente elástico, que é uma situação idealizada, esse é o tipo de choque que ocorre quando, após a colisão, os corpos seguem separados com velocidades diferentes e o sistema não perde energia cinética. Então, você tem a situação aqui antes da colisão e depois da colisão. Então, toda energia cinética que havia no sistema antes da colisão, ela permanecerá depois, mesmo que a velocidade deles altere a direção, a direção no sentido, e em alguns casos, até o módulo de cada uma será alterado. Detalhe, aqui você tem que ter um pequeno feeling aqui com relação à massa dos corpos. Quando eles tiverem massas iguais e ocorrer colisões entre eles, vão trocar de velocidade. Que nem nesse caso aqui, antes da colisão, a velocidade do B era VB e após a colisão, antes da colisão, a velocidade do A era VA. Após a colisão, eles trocaram de velocidade, por isso eles passam no sentido oposto. Isso ocorre quando eles têm massas iguais. Tudo bem? Tranquilo? E aí nós temos aqui as nossas referências. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos iniciais de colisões. Ele é bem amplo, não dá para explicar tudo em uma aula só, por isso nós faremos aqui um total de três aulas para preencher todas as lacunas eventuais que ficaram aí do tópico. Beleza, pessoal? Valeu, sucesso a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.